Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A Polícia Federal deflagrou hoje a Operação La Muralha aqui no Amazonas e também no Ceará, Rio Grande do Norte, Roraima e Rio de Janeiro. Além do Brasil, a ação é realizada ainda no Peru, Colômbia, Venezuela e Bolívia. 400 agentes federais, além da Interpol e de 300 policiais militares, cumpriram 127 mandados de prisão. Houve também 67 mandados de busca e apreensão, 7 buscas em presídios estaduais, 68 medidas de sequestro de bens, além do bloqueio ativo registrado em 173 nomes ligados a uma facção criminosa no Amazonas. A operação visa desarticular a organização criminosa Família do Norte, que atua no tráfico internacional de drogas, além de operar o tráfico de armas, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, roubos, homicídios, sequestros, tortura e corrupção de agentes públicos. As investigações iniciaram em abril do ano passado, quando 200 mil reais foram apreendidos pela Polícia Federal em uma embarcação no Rio Solimões. O valor seria repassado para traficantes de drogas na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Colômbia. Foi então que os federais conseguiram descobrir como a facção criminosa era estruturada. Entre os presos estão 17 presidiários que foram transferidos para o regime disciplinar diferenciado em penitenciárias federais. Entre eles, o líder da facção, José Roberto Fernandes Barbosa. José Roberto. Os advogados Aldemir da Rocha Silva Júnior, Janderson Fernandes Ribeiro, Luiz Sérgio Vieira Alves e Rosângela Amorim da Silva foram presos por praticarem atos ilícitos para o interesse da organização. O vereador Marcelo de Oliveira, do município de Tonantins, também foi preso durante a operação. O grupo gerenciava também o sistema prisional. Eles trabalhavam como uma espécie de empresa, com o objetivo de lucrar com os crimes. Segundo a Polícia Federal, a facção realizava negócios com outras organizações criminosas, nacionais e internacionais. O grupo pretendia também indicar e financiar a candidatura de alguns integrantes para a disputa de cargos políticos nas próximas eleições. Materiais e outros documentos também foram apreendidos, todos trazidos para a superintendência da PF aqui no estado. Os federais também afirmaram que a organização está envolvida nas dezenas de mortes que ocorreram em Manaus em julho, quando 38 pessoas foram assassinadas em apenas três dias. A Defesa Civil do Estado divulgou nesta quinta-feira a saída de nove municípios da situação de emergência, incluindo a capital Manaus, causada pela enchente de 2015. Até segunda-feira, outros três municípios devem deixar a lista. Com o fim do decreto, as cidades recebem a operação vazante para ajudar as famílias ao retorno das atividades sociais. Só Parintins, Silvis e Autazes permanecem em situação de anormalidade. A Secretaria de Segurança Pública prendeu três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e apreendeu 120 quilos de material explosivo. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. Marcela, segundo a Secretaria Executiva de Junta de Inteligência, Andrei Ramos França estava sendo investigado há dois meses por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Nesta sexta-feira, por volta das 11 da manhã, ele foi abordado em via pública na Cidade Nova e a polícia foi até a casa dele, onde mais dois suspeitos, Lucas dos Santos e Paulo Bento, também foram presos. No local, havia três porções de maconha e cocaína e um material explosivo. O grupo Marte foi acionado, fez o análise e a retirada do material. Ao todo, são 120 quilos de explosivos e 750 metros de cordel detonante. O material foi encaminhado para a perícia e depois vai ser destruído. Os três suspeitos vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu pela liberação das obras de manutenção da BR-319, que estavam suspensas a pedido do Ministério Público Federal. O governador José Mello informou que o Estado está trabalhando em um projeto técnico para solucionar o impasse ambiental e concluir as obras da rodovia. O projeto está sendo finalizado e deve ser discutido com o IBAMA e depois enviado ao Governo Federal. E hoje, feriado da Consciência Negra, foi dia de festa na Praça 14. O barranco de São Benedito, segundo quilombo urbano do país, se tornou o patrimônio imaterial do Estado. Festa da Consciência Negra na Praça 14. A comunidade quilombola tradicional de Manaus celebrou o dia com homenagens e um momento histórico. Essa história começa há 125 anos atrás, quando nossos tátuos da voz chegaram nesse Estado, vindo do Maranhão. Então, essa festa não é só para nós, é para eles também, é para o movimento negro, é para a negritude, é para os movimentos sociais, é para o bairro da Praça 14, para todas essas famílias importantes que fizeram e fazem até hoje a história cultural do nosso bairro. A placa é um reconhecimento. O barranco de São Benedito foi reconhecido como patrimônio imaterial cultural do Estado pela Assembleia Legislativa, o segundo quilombo urbano do país. É efetivamente uma data especial, sobretudo aqui, onde reside, onde residiu e onde persiste a grande luta pela negritude do Estado do Amazonas. Os primeiros moradores dessa região foram maranhenses e a velha guarda, cheia de orgulho, comemorou unida ao dia de hoje. Deus é bom, ele sempre oferece momentos felizes, né? E esse é o momento que ele está nos oferecendo, ter vocês aqui, participando da nossa comunidade negra. Dia de Zumbi dos Palmares, que para eles é dia de alegria. Eu sou a Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.